Quer participar dos 50 anos da renovação carismática com o Papa Francisco em Roma? Então viaje comigo! Saída 30 de maio, encerraremos em Fátima, 100 anos da aparição de Nossa Senhora. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-32579511. Quero viajar com você! O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra, apresenta... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Olá, neste momento o meu desejo seria de dar um grande abraço em você, na grande certeza de que nós somos amigos, nós somos irmãos na fé, nós fazemos parte desta grande família de Deus. Por isso, não permita que o desânimo entre em seu coração, porque do coração de Jesus misericordioso, agora está jorrando para você a graça mais necessária. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Você já adquiriu o DVD Viver o Jubileu da Misericórdia? Uma lembrança inesquecível deste jubileu, abertura da Porta Santa pelo Papa Francisco, abertura da Porta Santa em Itapecerica da Serra por mim, e também você terá a mensagem de como fazer da misericórdia o estilo de vida para receber as bênçãos de Deus. Você pode adquirir, ligando para o número que está aparecendo ou entrando em nosso site, e adquirindo este DVD, você estará dando uma ajuda extra para o nosso programa. Santo Inácio de Antioquia diz, Nada vos faltará, se tiverdes em Jesus Cristo perfeita fé e caridade. Rezemos, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Se você deseja experimentar uma mudança em sua vida, por meio da ação do amor de Jesus, tenha a certeza que este também é o propósito de Jesus para a sua vida. Porém, não basta você começar a frequentar a igreja, ler a Bíblia, e tentar colocar em prática os seus ensinamentos. Tudo isso é necessário, é importante, mas o que vai realmente fazer a diferença em sua caminhada, será aproximar-se da cruz de Jesus. E aí, você vai encontrar aquilo que você precisa compreender para realmente mudar. Em 1 Pedro 2,24 lemos, Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça, por fim, por suas chagas, fomos curados. Santo Agostinho comentando estas palavras, dizia, cristãos estejam atentos, porque vocês se tornaram Cristo. Isto significa, quem de fato se aproxima da cruz, olha para o lugar aonde Jesus morreu pelo nosso pecado. Isto significa que ali foram colocados os nossos preconceitos, mentiras, vícios, fraquezas. Ali foi dado o remédio para que nós possamos começar uma vida nova, o sangue precioso de Jesus. Jesus não permaneceu na morte do pecado, Ele ressuscitou para a nova vida. E ser cristão significa dizer, com Cristo eu me torno uma nova pessoa, uma pessoa melhor, mais forte e feliz. E quando você vive isso, a sua vida se transforma em um milagre. No final do programa, eu estarei orando na sua intenção e abençoando a água. Fique comigo. Venha participar de uma missa de cura e libertação com o padre Alberto Gambarini no próximo domingo, dia 13 de novembro, às 15 horas. Jesus mandou os discípulos anunciarem o reino de Deus, curarem os doentes e expulsarem os demônios. Receba a promessa destas palavras participando da missa de cura e libertação que eu estarei celebrando no próximo domingo, às 15 horas, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra. Lembre-se, quem busca, encontra. E é muito fácil chegar em Itapecirica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecirica. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Regis Bittencourt e siga as placas Itapecirica da Serra. Chegando na cidade, é só perguntar onde fica o Largo da Matriz. Transforme o seu dia, venha com Cristo te encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha com Cristo evangelizar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Venha fazer parte desta família Venha fazer parte desta família Venha fazer parte desta família Venha com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011-4667-4353 Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra nesta situação Ou tem parentes e amigos Lembre-se Tudo é possível ao que crer Coloque a mão no peito E sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus Misericordioso Afasta Toda dependência Do álcool E qualquer Outra droga Dando cura Para todos os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo colocados Nesta corrente De oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando Os dependentes De qualquer Tipo de droga Enchendo-os Com o poder Do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Nós estamos diante Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora Pedir Em nome de Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo A eficácia Para libertar Todos aqueles Que são dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria A vida é feita de alegrias e tristezas E as vezes perguntamos Onde está Deus? O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus É um livro especial Para você descobrir Que Deus pode e quer Dar a você Aquilo de melhor Aquilo de melhor Que a vida tem Nele você vai Encontrar A ajuda Para os mais Diferentes Problemas Do dia a dia Ele tem Um pequeno Conselho O tratamento Uma oração E a sua decisão Para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias católicas E também pelo telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor